Já no carnaval, vamos inclusive ver, viu gente, a inspiração das famosas, ó, a Karen selecionou aí pra gente, Tainara Oje, né, que é uma super blogueira, influencer, apresentadora de TV, também toda trabalhada no brilho, olha que peça mais linda, né, Marielle Santos também, na foto pra você também já se inspirar nos looks das famosas, olha aí, com as franjas, bastante franja, bastante franja, né, Lana, e a rica de marré, cadê? É ela aí? Ah, essa daí, é ela, linda, ela é bem ousada, ela sempre arrasa nas produções, ela é, ia ser contado que ela é uma graça, né, ela é uma coisa, a meia arrastão também vem com tudo, principalmente bem coloridas, e os adereços de cabeça, Sim, que não pode faltar, agora vamos com o carnaval, vamos com dica então, Lana, o que você trouxe mais? Vamos lá, essa é uma segunda dica, nos outros carnavais a gente viu bastante adereços que vão pra cima, né, que sobem, nesse desse ano a gente vê mais os que descem, que são os chamados headbands, que a gente via muito na época das melindrosas, que era o que vinha pra testa, bem, com bastante trás, com bastante brilho, penas, plumas, isso, tá super em alta, eu acho que isso pega até referência também da volta dos discos, que são as roupas feitas com esse material espelhado, cristalizado também, que tá super em alta, a gente vê saia, vê vestido, vê top, então é uma super referência pro carnaval de 2023, e agora eu vou ensinar pra vocês uma tiara, que ela é super simples, você vai precisar apenas de um arco, tudo isso que a gente tá mostrando aqui, vocês vão encontrar aqui no centro de Teresina, em armarinhos, em lojas de aviamento, é super, são materiais super encontráveis aqui, aqui é uma fita com strass, vocês podem optar também por ser paite, por ser corrente, fica a critério de vocês, e aqui é fio de strass, que é uma das maiores apostas de 2023, o que a gente vai precisar também? Se você não tiver alicate, você pode fazer com alicate de unha, que você tiver em casa também, que super resolve, ponta de tesoura também dá certo, e cola quente, ou o Tecbond, que você tiver em casa também, ou até aquela cola de tecido também dá certo, mas a cola quente, ela é bem mais rápida e prática, então vamos lá, a gente vai primeiramente posicionar esse maiorzinho aqui na testa, vai servir como medida, a tiara vai ficar mais ou menos por aqui, então vamos tirar de medida, tirou a medida, cortou, é bom porque vai ser algo bem personalizado para você, e a sua medida. Aí aqui na tiara a gente vai colocar na altura que a gente deseja, que vai ficar sob a testa, coloca a cola quente, cola a primeira parte, cola a primeira parte, muito rápido, muito prático, vamos daqui do mesmo lado também, mede direitinho, colou também. Essa é a primeira parte, a primeira, a parte que vai segurar os estrais que vão cair sobre a testa. Ó, vamos lá ver como já vai ficar a primeira parte. Ah, gente, olha que lindo. Aí os estrais eles vão cair aqui sobre a testa. Não, só assim, Lana, já dá uma diferença, né? Total. Agora vamos lá. Aqui. Aí você vem com estraços menores. Isso. É legal essa proporção também? Justamente. Para cair de uma forma mais leve, né? Ó, vamos lá colocar novamente. Aqui vai também da sua personalidade, do seu estilo, se você quiser algo mais extravagante, você pode colocar mais correntes, pode colocar mais enfeites, né? Aqui a gente vai pegar, coloca aqui, onde tá o outro e vai deixar ele sobrando. Deixa eu ajudar. Vai deixar ele sobrando. Deixa eu ajudar. Deixa eu ajudar. E aí, vamos lá. E aí, vamos encontrar o centro do estrais e o centro aqui do primeiro... Raquel, me ajuda aqui. Me ajuda. Calma. Bem no centro do... Isso. Do primeiro... Da primeira tirinha de estrais. Aí, juntou. É, porque é ao vivo, viu, gente? Ela não tá nada no negócio. Ela tá bem tranquila. Já vi gente muito nervosa aqui. Não ficou no meio. Vamos abrir aqui só pra ajustar. Pronto. Quando você vai ajustando, quero dar, inclusive, uma dica. Já que a gente tá falando de adereços de cabelo. Se você também já quer ir pronta, já leva o seu adereço e já faz a sua proposta de maquiagem, de penteado. Lá na Silvias Ré. Eles tão com pacotes maravilhosos pra você que quer sair prontinha pra arrasar no carnaval. Aí já leva o seu adereço pronto pra lá. Olha aí, gente. A sua, realmente... Realmente, a sua ajuda pra esse carnaval vai ficar linda. E os preparativos também, viu? Os preparativos pra quem quer. Olha, já ficar pronta a sobrancelha, a pele, o cabelo e a parte estética corporal também. É, a Silvias Estética, você vai encontrar toda a parte também corporal pra mulherada que tá precisando reduzir medidas, quer dar uma potencializada nos resultados. É só você agendar. Teresina Shopping ou Shopping Rio Poti, passa por lá pros homens também. Barba, cabelo, bigode, tudo. Arroba Silvias Underline Ré. De segunda a quinta-feira, você encontra combos especiais de serviços, compressinhos que cabem no seu bolso. Silvias Ré, estilo e personalidade. Mais detalhes no VT. O Salão Silvias Ré é uma rede de salões unissex que atua na área da beleza e estética, prestando bons serviços há mais de 25 anos em Teresina. Conta com três unidades em dois dos melhores shoppings da Zona Leste e Norte pra lhe atender com conforto, segurança, qualidade e com serviços diferenciados. Usa os melhores produtos e tem uma equipe super preparada. Oferece também combos especiais de segunda a quinta-feira com pecinhos que cabem no seu bolso. Venha conferir. Muito bom! E aí já pra você produzir, né, a sua peça especial, Lana tá dando dicas aqui, ó. Olha só, vai ficar assim, sobre a testa. Deixa eu tentar colocar aqui. E você ajusta aqui na sua testa. Eu não tô conseguindo ver direitinho. Ah, agora tô. E você pode fazer como eu, usar um coque ou pode usar também o cabelo meio preso. Fica super diferente. É uma aposta bem diferente pra esse ano. Estraje tá super em alta, corrente tá super em alta. Então é algo que você pode apostar sem medo, que com certeza vai ficar super estilosa e bem atual. Tá vendo? Bem inovador. Como eu disse pra você, pouca gente tá com esse feeling pra o carnaval. Eu amei conhecer o trabalho da Lana. Inclusive, quem também super arrasa na produção é a Tati Guil, né? Vamos colocar imagens dela aí. Vai estar nesse próximo domingo, no bloquinho da Calô. Ela gosta, Tati, de arrasar nas propostas coloridas. Ela gosta... Olha aí os cintos de strass. Lana, também estão em alta? Sim, muito. Cinto de corrente, cinto de strass. Você pode apostar também. Tanto no dia a dia também, que tá super em alta. Colocando ele, ele vira a peça protagonista do look. Fica super lindo. Tá vendo? Se você também quer dicas, quer looks prontos, acompanha lá no Insta da Lana. Arroba Lana Biara. E Uso Biara. Ou arroba Uso Biara. Coloca na tela o Instagram dela. E tem muita coisa legal. Já tem coisa pronta que a pessoa já pode comprar agora. Sim, com certeza. E aí tem também, ó, aí é o dela, o pessoal. E lá onde ela fala de moda, é no Uso Biara, tá? Você pode... Isso. Vou mostrar. Olha aí. É, aquele lá mesmo. Muito bom. Lana, adorei ter você aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Volta mais vezes. Ah, com certeza. Volta mais vezes. A gente vai te querer sim. Até o carnaval, ela volta aqui. Depois também com outras dicas. Lembrando que ela é designer, criadora de conteúdo e empresária. Você também pode acompanhar o trabalho dela pelas redes sociais. Super beijo pra você. Obrigada. Agora é o seguinte.